Like the Hellcat Ah, onde eu tô? Ah, por que eu tô encolhendo? Ah, por que... Ah, eu vou caminhar aqui Ah, da onde veio essa espada? Eba, eu tenho uma espada Ah, o tiranossauro reto, deixa eu caminhar Eu vou fugir Ah, ele tá encolhendo Ah, eu tô... Aumentei, vou atacar ele Tá, toma, tiranossauro reto Toma Ih, derrotei o tiranossauro reto Ah, não Eba, vou dar uma dancinha Vou dar uma dancinha Eba, tchau Oi, galera, eu tô aqui Eu vou caminhar aqui pra vocês verem Ah, tropecei Ai Ah, por que... Por que eu me teleportei? Ai, essa doeu Ah, me deixa levantar aqui Ah, me levantei Vou caminhar aqui um pouquinho O que tem ali pra cima? Um míssil! Deixa eu fugir! Ih, o míssil tá caído Deixa eu fugir! Ai Ai, meu rosto Ai, vou fazer aquilo Consegui Primeira vez que eu consigo O que eu faço agora? Ah, o que eu faço? Ah, já sei! Eu vou voar! Turururu Turururu Ah, agora deixa eu caminhar aqui Oi, eu tô aqui em cima Oi Ah, por que eu tô caído? Ai Ai Tchau 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 Tchau